Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. Mandaram a artilharia pesada. O barulho chama a atenção dos vizinhos. Na rua sem saída, está um carro com oficiais, um jeep com militares e uma carrinha celular. Os homens que saem dos carros entram no prédio em passo apressado e sobem as escadas até o segundo andar. Vieram prendê-la. Uma crónica num jornal é só o começo. Ela conseguia, numa crónica de costumes, fazer críticas ao regime, veladas. O início de anos de combate contra eles. Os homens do poder. De chamar feia alguém era um ato de enorme coragem, se fosse um poderoso. Eles que vão enforcer-se quando ela enfrentar Salazar e esconder comunistas em casa durante o Estado Novo. Ela apoiou os presos políticos de uma forma incansável, o que era intolerável para a vida. Eles, que depois vão chamá-la de fascista. É considerada uma periódica direitista, fascista. Vão tentar impedi-la de falar e escrever. E quando não conseguirem, vão levá-la à tribunal. Centenas de vezes. No tribunal, punham os olhos escuros e dormiam. Eles estavam ali todos a dizer coisas. Depois se perguntavam ao advogado o que é que tinha acontecido. Vão atacá-la com uma bomba. Ou duas. Ou quatro. É dela que todos têm medo. Ela é Vera Lagoa. Tens medo em Lisboa? Tens medo? Medo. Bem claro, isso é a palavra-chave para me levar para a rua pedras na mão, se for preciso. Não havia mulheres assim. Havia muito poucas mulheres assim em Portugal. Não era uma senhora de ficar em casa a cozinhar, percebe? No frigorífico ela tinha os batons, os vernizes. Ela era genuinamente uma mulher revoltada. Eram manifestações impressionantes que enchiam a Avenida da Liberdade. O Diabo é um jornal assumidamente de direita. É um jornal pobre, é um jornal onde eu ganho muito pouco, onde o meu marido que é de altura de junto ganha muito pouco. A certa altura tem a fama de ser alcoólica e lésbica, que não era nenhuma coisa nem outra. Nunca bebeu um copo de vinho e gostava muito de homens. Porquê que estás com ele? Não sei o quê. E ela dizia, vocês sabem o que é solidão? Esta é a história de Vera Lagoa. A mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou-se a lazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Foram as pessoas que eram verdadeiramente de direita, alguns até da PIDE, e que passaram a ser comunistas ferrenhos porque tinham que apagar alguma coisa do seu passado. Eu não tinha nada a apagar. Esta é A Grande Provocadora. Uma série para ouvir em cinco episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Para assinar, vá a observador.pt barra premium. Estreia a 1 de Outubro. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Tchau, tchau.